Olha a brisa batendo, a novinha descendo 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 Que brisa é essa? Que brisa louca Que brisa é essa? Que brisa louca Que brisa é essa? Que brisa louca Sabe quando nós fuma aquele baseado e a gente fica loucão? Olha a brisa batendo, a novinha descendo 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 Que brisa é essa? Que brisa louca Sabe quando nós fuma aquele baseado e a gente fica loucão? Olha a brisa batendo, a novinha descendo 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 Tchau, tchau, tchau.